Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio e a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Em 1977, o Papa Paulo VI fez uma grande homenagem ao Sr. Manuel Jacinto Coelho e nós vamos falar sobre isso. É verdade. Em 1978, eu era novo lá no Retiro Racional e teve um grande burburinho pela chegada desse documento que agora reapareceu na internet do Papa Paulo VI mandando uma bênção apostólica para o Mestre Manuel Jacinto Coelho. E no documento, que diz assim, Beatíssimo Padre Dom Manuel Jacinto Coelho, humildemente suplica uma especial bênção apostólica, penhor de graças e favores celestiais. E nas letrinhas miúdas, lá da parte de documentação do Vaticano, diz, Ofícios Dominus Benedictiorum Apostolicum, Comandit Expeditus, Expeditus, né? Vaticanus, dia 7 do 12 de 77. E eu não vi lá na varanda, mas tem muitos irmãos que viram e contam até hoje. O Ramos, por exemplo, do programa Voz Racional da Rádio Tropical, lá de Nova Iguaçu, foi um dos que viu muito, o Valdir, eu me lembro de conversar também sobre isso, o Mestre dizendo, Ih, ele está pedindo a minha bênção, porque está tudo em latim, né? E a questão de quem que está pedindo a bênção de quem, né? Depende do conhecimento da língua e do conhecimento das energias aí em cima. Mas é um documento histórico de um valor inestimável e que ninguém sabe disso, né? Estudando essa parte, como é que são os movimentos dentro da sociedade, a maior parte dos movimentos, os intelectuais não percebem, porque são movimentos dentro do povo. E a cultura racional é um movimento natural da natureza que evolui dentro do povo, está fazendo o povo evoluir, porque a fase é racional e essas provas ficam como que encobertas por um tempo e chega a hora delas aparecerem. Não reapareceu o documento físico, eu não sei onde está o documento físico, só vi uma foto nova, né? Que apareceu agora no mês de setembro de 2022. E... esse documento físico eu vi pessoalmente, botei a mão nele, um papel que eu nunca vi igual, muito mais do que papel cuchê, todo com marcas d'água, com brasões, alto relevo, e esses dizeres, como dá para perceber por aqui. E... o senhor Manuel Jacinto Coelho, na sua simplicidade magnânima, ele mandou afixar esse documento de altíssimo valor histórico lá na boutique da dona Lucy, quem conheceu o retiro como que era no início. então botou na parede lá embaixo, mandou pregar, e eu copiei num caderno da faculdade, eu estava no segundo ou terceiro ano da faculdade de medicina, e fiz uma tradução à minha maneira, mas sempre esperando, né, aquela esperança que esse documento aparecesse para facilitar a nossa divulgação, né? O meio católico, por exemplo, o Brasil é o maior país católico do mundo, e os católicos não sabem disso, se chegar e mostrar o documento original, a coisa muda de figura, né? Agora reapareceu pelo menos a foto. E a história, antes disso, por que que veio esse documento, por que que o Vaticano mandou para o mestre essa benção apostólica, é que muitos meses antes, o mestre tinha enviado para o Vaticano os 21 volumes da obra. Isso contra a opinião de quase todos os estudantes que frequentavam a Casa Racional, todo mundo tinha muito medo que a igreja sempre perseguiu, entre aspas, né, coisas diferentes, coisas que não são da hierarquia da igreja católica, que podia ter alguma perseguição, como houve muito no Brasil, o tempo perseguição ao espiritismo, já foi falado em um outro vídeo relacionado ao governo de Getúlio Vargas, etc. E ele disse, não, esse livro é deles em cima e eles deram a ordem e os 21 volumes foram para o Vaticano, então surpreendeu todo mundo, mas o mestre pessoalmente dizia que o Papa Paulo VI é quem estava pedindo a benção dele, né, isso tem muita gente que tira de prova. Agora, além do valor histórico, para todo mundo ficar sabendo, é interessante que está uma corrente na internet dizendo que esse documento é fake, que nunca existiu. Eu vi o documento físico, por isso fiz questão de falar sobre isso hoje, né, isso é história da fase racional, com a evolução no futuro, isso tudo vai estar nos livros de história. Carlos, há pouco tempo eu vi um padre com o livro na mão dizendo este é o livro Deus. Eu vi, eu vi, eu vi. Viu também? Vi também, eu também vi. Está no Facebook, está no Facebook. Então, o futuro é isso. Quando, também início da década de 80, a Igreja Universal do Reino de Deus começou a progredir muito, muitos adeptos, muito dinheiro, aqueles mega cultos, culto no Maracanã, descia helicóptero, etc, etc. E aí compraram vários cinemas e teatros no Rio de Janeiro, transformaram em templos e o pessoal, os empresários do mundo, do artifício, todo mundo muito preocupado porque era um novo poder surgindo, né? quem me contou isso foi o Vitor Hugo Dometildo dos Alves da Silva, fez a passagem já faz um ano e pouco, grande irmão nosso. Morou uns 40 anos lá no Retiro. Então, ele estava na varanda, o mestre estava lá e chegou um estudante antigo, não me lembro o nome, chegou esbaforido para contar que tinha havido compras da Universal e transformado em templo dois ou três grandes teatros do Rio de Janeiro. ele falou assim, não liga não, fulano, não liga não, tudo isso vai ser centro cultural de cultura racional. No futuro, eles mesmo vão ter que ensinar o povo deles a cultura racional lá mesmo. Então, essa, como o Oswaldo falou e o nosso irmão Antônio Jacques também confirmou, os padres, tinham muitos padres lendo naquela época, a gente sabia, alguns iam lá, freiras, mas ninguém queria largar aspas, o que a gente ouvia, o meio de vida, porque era muito como, Deus mesmo dizia, não, lá eu tenho casa, comida, roupa lavada, tenho muito tempo para estudar cultura racional, eu vou continuar lá, é uma questão de karma, mas hoje em dia tem muito mais e a evolução vai ser essa. Lá em Miguel Pereira, a primeira igreja de Santo Antônio da Estiva foi transformada em centro cultural, não de cultura racional ainda, mas foi transformada em um centro cultural, quando eu cheguei e vi, me lembrei dessa passagem do mestre. Então, essa é uma evolução natural da natureza, movimentos naturais da fase racional, os intelectuais, os poderosos não veem isso, isso acontece no meio do povo, quando chega a hora que a natureza quer divulgar, é assim, reapareceu a imagem dessa benção apostólica. Por último, tecnicamente, eles dizem que quem pesquisa na internet benção apostólica quer dizer um reconhecimento do Vaticano para alguém, uma pessoa especial que está investida de uma missão diretamente por Deus, mas que essa pessoa não é da hierarquia católica, isso aí a pessoa pesquisando vai ver, mas a cultura racional está de hora em hora, Deus melhora, isso aí nosso mestre sempre fala, de hora em hora Deus melhora, quem está ligado ao racional superior também melhora, eu não entro. é verdade. É só para complementar um capítulo anterior que eu falei sobre quem é o racional superior, o racional superior é o autor do livro Universo e Desencanto, é o nosso verdadeiro Deus, tem um trecho também no primeiro volume da obra que eu acho muitíssimo importante, o racional superior diz assim, e assim todos tratando de conhecer o que é imunização racional para se imunizar o mais depressa possível, para ficar integrado a sua base de origem que é o mundo racional, ou com sua base de origem, e assim recebendo o bem-estar em todos os pontos de vista, nascendo a verdadeira felicidade, por nascer em todos o verdadeiro equilíbrio racional, por estar em noite e dia em contato com a sua base de origem, a planície racional, ou seja, o mundo racional, por meio da imunização racional, abrangendo todos, dominando todos, orientando todos racionalmente, daí em diante, todos de bem para melhor sempre, nascendo o equilíbrio de todos no mundo, por estarem integrados à sua base de origem de racionais. O raciocínio é muito diferente do pensamento elétrico-magnético, que é dos animais irracionais, ou seja, que é dos animais racionais livres pensadores. Então, o elétrico-magnético, ou seja, o fluido elétrico-magnético, a energia elétrica-magnética, fazia uma desregulagem tal no ser humano, por nós estarmos ligados a essas duas energias, e agora nós temos a possibilidade de se ligar à energia racional, fazia uma desregulagem tal no ser humano que a pessoa ficava descompreendida de si mesmo, fazendo confusão de tudo, desconfiando de tudo, maldando tudo, enfim, uma desregulagem sem limite, vivia igualmente a um bicho por estar sob a influência do irracional, que é o fluido elétrico-magnético, zangando com tudo, nervoso com tudo, preocupado com tudo, a impaciência, o elétrico-magnético, molestava o ser humano, é um fluido destruidor, e assim agora, conhecedores de toda a formação, havendo então a separação do animal irracional e do animal racional, o animal racional se ligando à energia racional, à cultura racional, ou seja, somos dois em um só, o porfilo está me olhando ali, gente, está só olhando, ela está rindo, ou seja, somos dois em um só, aqui a parte de cima, a parte racional, e a outra parte, a parte animal, que é o corpo de matéria, então somos dois seres em um só, então, o racional sob a orientação do fluido racional, da energia racional, contida no livro Universo em Desencanto, sob a orientação do seu verdadeiro ser, e o irracional sob a orientação do verdadeiro ser, que é o elétrico-magnético, então, minha gente, vamos raciocinar, vamos desenvolver o raciocínio, para se desligar das influências elétricas e magnéticas, que só traz distúrbios para o ser humano, distúrbios e desequilíbrios, lendo o livro Universo em Desencanto, existe, ouve, vai haver o equilíbrio físico, moral e financeiro, porque a energia racional equilibra o animal racional, a imunização racional, está ao alcance de todos, muito mais fácil, para aqueles que forem constantes na leitura, esses vão ficando munidos do conhecimento, e vão se imunizando, aí começam a sentir os grandes efeitos da imunização racional, e ficarão assombrados com tantas glórias, que serão cada vez mais importantes e culminantes, então, você está perdendo seu tempo, você não quer alcançar a glória, leia o livro Universo em Desencanto, se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, obrigado pela sua atenção, saúde! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto